Olá galera, aqui é o Betão da Chaca Pés e Filhos, o Davi que é coca Então galera, como eu estou indo para São Paulo Para ver o netinho que nasceu, ver o outro neto também, ver os filhos, os amigos Aí eu fui ali fazer uma colheita aí, para levar para os filhos lá Então aqui como, está vendo? Olha o tamanho dos pés, eu plantei bastante ali agora Porque meu filho disse que vai vir para cá agora, cada 15 dias Olha o tamanho do pé de alface, gente Lindo, né? Aí colhi lá um repolho, colhi um almeirão Mais alface aqui Esse almeirão aqui, eu tenho bastante aqui, estou levando bastante É o almeirão japonês lá que eles falam, né? Olha essa coisa mais linda Esse é o almeirão japonês Estou levando os outros E repolho Tudo plantado, colhido daqui E umas couve-flor, está vendo? Olha aí que top Tudo isso aqui é couve-flor Primeira vez que deu couve-flor, acho que até meio assim Mas graças a Deus A colhitinha foi boa Já é alguma coisa para levar para eles lá, né? Beleza, galera? É isso aí Ficam com Deus Até o próximo vídeo Valeu